A família do Vitor Fonseca acompanhou a coletiva de imprensa na Delegacia de Crimes de Trânsito no setor Pedro Ludovico, na capital. Pai, madrasta e irmã acompanharam as falas do delegado do caso, que falou sobre a conclusão das investigações. Mais de 20 pessoas foram ouvidas e uma perícia foi feita na Avenida T9, onde aconteceu o acidente. O laudo ficou pronto na última semana. Os peritos concluíram que a causa do acidente foi a alta velocidade, que pode ter chegado a 180 km por hora. Foram apurados durante a investigação que eles consumiram bebida alcoólica juntos momentos antes do acidente, que eles trafegaram em altíssima velocidade, velocidades que atingiram 150, 160, no caso da caminhonete pode ter atingido até 180 km por hora. Eles trafegaram em altíssima velocidade em disputa de racha e, num determinado momento, as vítimas que estavam na caminhonete, algumas passageiras, pediram para que o condutor reduzisse a velocidade. Gritaram pedindo para ele reduzir a velocidade. Uma das passageiras chegou a desferir um tapa na cabeça dele, mas ele não atendeu. De acordo com os depoimentos, ele limitou-se a olhar para trás e sorrir, demonstrando indiferença e insensibilidade ao desespero das vítimas. Então nós entendemos que esses elementos, essas circunstâncias objetivas, demonstram que eles agiram com dólar eventual, que eles assumiram o risco de causar um acidente com resultado morte. Os motoristas dos dois carros, Arthur e Eduardo, vão ser indiciados por homicídio doloso qualificado por motivo fútil e também por tentativa de homicídio doloso qualificado pelas vítimas que sobreviveram. O pai do Eduardo, a mãe do Arthur e a amiga que emprestou a carteira de identidade para que a Marcela pudesse entrar na boate, também vão ser indiciados. A genitora do condutor da BMW, pela prática do crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito, que é ceder, confiar veículo automotor à pessoa não habilitada, a titular do documento de identidade utilizado pela menor para acessar boates, entrar em boates, no caso, ela responderá pelo artigo 308 do Código Penal, uma vez que ela cedeu o documento de identidade para outra pessoa, para que essa pessoa fizesse uso. E, por fim, o genitor do condutor da caminhonete, o pai do condutor da caminhonete, que, conforme narrado pelos bombeiros militares, chegou ao local do acidente e pediu para um dos bombeiros retirar o nome do filho dele da ocorrência do trânsito, do relatório da ocorrência que seria confeccionado pelos bombeiros. Como os envolvidos estão ajudando na investigação, eles vão cumprir pena em liberdade, o que não agradou o pai do Vitor, o jovem de 20 anos, que morreu no Hugo três dias depois do acidente. A família agora segue ainda mais unida, buscando por justiça. Eu creio que os demais processos, eu sei que eles não vão ofuscar o trabalho do delegado, eu tenho certeza que foi um trabalho magnífico, e a justiça dá para isso, para ir, para a gente não ter que usar nenhuma lei de talião, eu não quero isso, não desejo isso não. Infelizmente, tem sido 51 dias de dor, e eu tenho mais quantos anos de vida? 30, 35? Vai ser esses 30, 35 anos de dor. Porque eu tinha projetado esses 30, 35 anos ao lado do meu filho, e eu não vou ter mais.